E o negócio é barato, tipo é a prova de que tem coisa que é barata e é boa também, eu quero acelerar com o mapa, mas vamos Chegando aqui na nova racing, colocou o downpipe, da outra vez a gente veio, a gente colocou o downpipe, só que o downpipe não jeta só por si, ele não dá rom Mas mano, o carro ficou em alta, maravilhoso, tava andando muito, aí agora a gente tá indo trocar, porque o downpipe que a gente comprou aqui, paguei uns 800 reais, era de 2,5 Aí agora a gente tá indo colocar um de 3 polegadas, porque pra quem assistiu, nos últimos vídeos a gente trocou a turbina do Jetta, colocamos uma A888, seria uma nova Viaggio 300 mais ou menos Só que agora a viagem tá sendo vendida pela autovionics, esse tá muito curto, irmão Aí a gente tá chegando na nova race pra colocar um downpipe novo, pra poder fazer o mapa, olha o ronquinho Não fez o flutter nessa né, fez, só que fez bem na hora que me deu o picou Vamos fazer mais uma? Vai Eu sei que eu vou Agora eu não fiz Mas mano, agora tá suviando né, a turbina É Que assim rapaziada, pra quem não sabe, é só o Jetta e o Enrique o Caminho de novo Mano, você é muito burro cara, tem um puta de um GPS aqui na cara dele que consegue errar 3 vezes Eu não sei o trouxa, eu não vou Ah tá Mentira, eu achei que eu tinha errado, depois o GPS eu tô trazendo O Jetta, ele só subia o 211 O 200 não, e esse aqui é o 200 Agora é pra 330 E aí, agora, mas com o downpipe com a turbina nova, ele tá subia, não precisa virar aí no vídeo, mas Caraca, se eu não plasteia agora foi, como? Rapaz, tá ligado, já que eu não ando, então, né É, alguma coisa com a boca eu tenho que fazer É, a gente... O que? Que traseira Que traseira Tirar meu cinto vermelho, né Boa noite Boa noite Olha o brabo aí, ó Bom demais E aí? Da hora, tranquilo? E aí? Da hora Tá só um pouquinho sujo assim Nossa Pô, velho, você adorbe, hein, ó Perdeu a tampinha aqui, ó Oi? Perdeu a tampinha aqui, ó Perdeu? Pois é Muito pressão, velho É, a gente vai tirar o de... Então, o pipe já 2,5 de aço carbono Vai colocar o de 3 de aço inox É esse o tamanho que se aguenta? Eu aguento mais Estão pipe em aço inox 409 3 polegadas Planeamento fabricado no corte a laser Rosca Pra receber a primeira sonda Flexível malha Melhor flexível que temos no mercado hoje De marca italiana O corte pra fixação Rosca pra segunda sonda Circulação de 3 polegadas Pum Esse é o brabo, hein? Esse que aguenta a porrada É esse aí? Pô, mas Você que viu os dois downpipes Você prefere o mais grosso ou o mais fino? Ah Eu prefiro tomar um café Tchau Alguém? Alguém deve ter travado ele aqui, ó Totalmente Amassou Ah, né? Vamos trocar, né? Isso dá um prejuízo no quê? Hã? Causa alguma coisa na performance? Não, Francisco? Não Causa, mas É daí que tá saindo um voo É É É É sério, velho Se for é triste, velho Tá mó somzinho Ah, vamos amassar esse aqui também É, vou amassar mais um Nossa, não é diferença Não só de material Não, grava ao contrário, né, velho? Ah Não só de material, mas do largo Vem cá, grava reto Isso tá com a minha normal Ah, vai conseguir ver a diferença Olhando reto não dá pra perceber tanto Só a qualidade do... Não, dá na câmera Aqui, no entanto Olha aqui, ó Nesse trecho aqui você percebe Ah, é isso Nossa, imagina É, hoje de novo é que você vai ver bem mais bonito Porque ninguém olha debaixo do carro, né, mas... É, vai ficar marrom? Vai, mas... Agora É só substituir, né? Na maldade Sem queijo É sério, cara Não para de sentar Eu te levanto Você coloca a mão ali Você já falou que a mão é coisa mais grossa Coloca a mão lá, velho Mano É normal, velho Minha mão não cabe Ai, minha mão não cabe, velho O bagulho é grande Eu falei, eu acabei de entrar no site da Nova Ace Enquanto a gente tá gravando esse vídeo Obviamente pode ter alteração de preço É... O downpipe, acho que de 2,5, se eu não me engano Eles estão em 100 reais Tipo... Você vai achar normalmente na internet 1,5 pau e 2 pau Eles fazem um trabalho muito... Mano, o downpipe é bom pra cacete Que o negócio é barato Tipo, é a prova de que tem coisa que é barata e é boa também E agora a gente tá indo pro de 3 O de 3 eu não cheguei a ver quanto que tá É, ele tá de 3 Entendi, foi uma piada? Se ferrar E aí, já tá no final já? Finalizando, só apertar aqui As barras de proteções aqui de baixo Dá um par de 3 polegadas, tá instalado Monóx, coisa mais linda E deu uma diferença embaixo do carro Deu, né? O certo, no caso, seria um escapamento inteiro em 3 polegadas, né? Ou não? Não necessariamente Mas assim, vai ficar um projetinho top mesmo De jeito que vocês gostam Fazer de 3, né? Cara, eu vi alguns lá na Avenida Europa Os carros acelerando Jeta porque tem muito E os caras tiram o intermediário e deixaram só o final Só que, mano, o bagulho tá muito alto, velho Eu não gosto Eu gosto do meu carro do jeito que tava Tipo, talvez um pouquinho mais agora, né? Mas, tipo, tá de boa Se eu tô de sexta marcha O carro, mano, não faz barulho nenhum Não tem som, não tem nada É gostosinho Se acelera, aí você ouve aquele barulhão Mas é muito de boa Não fica exagerado Eu não gosto de coisa exagerada Como você tá montando ele pra runcada Você tem o escape original dele? Guardado? O tal par que eu tenho original E o restante do escape? Tem, não Não tem uma válvula da misturada Entendi Entendi É, porque aí eu poderia te indicar a válvula da nova race A gente posiciona ela num posicionamento legal, né? Trava ela e tal E aí quando você abrir Se for parancado Você vai ter um barulho Estrondoso Mas quando você vai viajar Você fecha Vai de bolinho Entendeu? Ah, então eu tinha pensado nessa ideia Só que... Não sei, cara Eu gostei demais disso que ficou Tipo, ali foi o ideal, sabe? É, entendi Então, é manter o cat-back Beleza? Depois, futuramente Se você quiser fazer um de três Fazer um de três Demorou E aí, tá ansioso? Um pouquinho, né? Ah, beleza Esse é um processo, né? Tô ansioso pro resultado final Que é Com esse Com o pipe certo Com a turbina certa Fazer um mapa E aí você vai ver o resultado Até lá a gente não vai sentir resultado nenhum O carro não tá enchendo a turbina Não tá fazendo nada Tá bem fraco Bem fraco Até ontem era forte Agora Tá parecendo um up Ah, velho É que enjoa, velho Injoa 140 cavalos Aí você fala Vou ter 300 de roda 60 cavalos de roda a mais Você fala Certo Vou querer Vai lá, comenta você Você é o Novo integrante Bota o rosto Não Novo integrante Nossa Pera Novo velho integrante Sou o novo velho integrante Não, eu tô com a câmera aqui Mas gravando pro celular Porque Esse ruim aqui A chinchila Não Ah, não vai escuder Ó Como ficou o escapamento Nossa, velho Dá mó diferença Agora é só fazer o mapinha, né, pai? Agora vamos ali no México Só pra ver Mas sem o mapa É muita diferença Nossa Eu quero acelerar com o mapa Mas vamos fazer um sem mapa Só pra galera ver Curtir um pouquinho Então, se vocês gostam de on-board Aproveita pra deixar o like Que agora o negócio vai ficar rápido É nóis Nem foda Ô, melhorou Pelo menos tá assoviando mais Você viu que no começo Ele fez Só não fez o espinho, né, mais Que gesto? Então você tá mentindo Pra galera Ah, eu tô Coloca o endereço Nesse celular aí Que tá baixo Não vou colocar o endereço Rapaziada, eu devo colocar o endereço Sim ou não? Nossa, velho Que conteúdo horrível Não, vou gravar Que nem o Renato Garcia E aí? Pô, rapaziada Eu tô com os meus amigos Vocês vão ver a reação deles hoje Aqui andando devagar Você notou alguma diferença? Vou subir, ó Nossa, subiu Tá muito bom, velho Não parece Supercharger? Parece, velho Não tá parecendo a... Esse projeto aqui é uma via interditada Na Avenida Andrade Neves Só que o carro tá falhando Tem que ir Eu quero ver ele sem falhar Nossa Não tá lembrando aquela Porsche amarela? Vou ser das 3 da manhã Cara, deixa eu falar Graça Não sei 4 vezes pra dar Porsche amarela Lá da varanda É Não sei Ô, você tá igual a tesoura hoje Só me corta É Nossa, eu vou abrir o vídeo aqui Tá calor pra caramba Aí, rapaziada 2 zonas na nossa frente, ó Só que uma placa preta Não dá pra ver Preto, imbecil Que desgraça Vamos dar uma puxada pra ver se a gente sente a diferença? Bora Dá outra vez se a gente sente a diferença em alta Vamos ver aqui Tem que esperar pegar na menina ali pra gente poder chegar a 60 por hora Demorou Agora eu senti Sentiu o que? Ah Eu tava lá no Down Vibe Você sentiu o que? Ei, ei, ei O papo é esse, velho É o seu papo, irmão Não, meu papo tá aqui de boa Por que você não assomou? Meu papo Tá de boa, a galera Olha que da hora O semáforo daqui, velho É de lado Aqui é meio esburacado Um meio esburacado Só tem entrada pro metrô aqui embaixo Mas tá tranquilo É, vamos voltar daqui a pouco Vamos ver se tá mais forte Falhando pra caralho Nossa, o flutter tá alto Nossa, o flutter tá gostoso, velho Mas não tá, não tá falhando muito Vamos deixar o mapinha bonitinho E dedicar o outro também Aí a gente volta a gravar Bom, rapaziada Estamos indo pra Torque One A Torque One que faz os mapas dos meus carros Inclusive tem o Gas Pedal também Aquele negócio pra economizar gasolina Pra quem quiser saber Pode ir no site deles Tá na descrição Ou chama lá no Instagram Não precisa olhar pra câmera não Pode olhar pra frente Um imbecil Você me respeita que eu tô olhando pra câmera Eu não respeito ninguém E aí quem quiser só chamar A gente vai lá Olha o cara tá com o downpipe ali É sério Pior que é mesmo Quem quiser Quem quiser O downpipe, cara Pode comprar no Nova Race É duro fechado Os caras são 100% de confiança E agora a gente vai lá fazer o mapa Então o próximo vídeo do processo do Jetta É acertando o mapa do Stage 3 Que eu tô com vontade De no mínimo 290 cavalos de roda É o que eu quero E é isso Fechou Tamo junto Obrigado Nova Race Vocês são demais E é isso Até o próximo vídeo